Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu adoro mesmo teatro, eu gosto pra caramba, já fiz cursos de teatro, já, aqui na minha cidade, não continuei porque, algumas eu tive que parar realmente, por motivos e tal, outros também parei também, porque, não, nada que parei, é que, acho que o último que eu fiz, o professor, a professora foi para São Paulo trabalhar na igreja, eles conseguiram um trabalho bom pra lá, então, eles tiveram que parar de dar aula e ir pra São Paulo e tal, mas faz tempo já. É o seguinte, é, assim, a pessoa, em si só, ela já nasce, já com espírito pra trabalhar com teatro, né, porque muita gente, por mais que a gente quer que aquela pessoa seja diferente, ou mude, ou tal, apesar que, é, você tem que ser o que você gosta de sempre, entendeu? Eu sou brincalhão, eu sou palhaço, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa calma, eu sou tudo. Mas, é meu jeito de ser, eu sou esse tipo de pessoa, é meu jeito de ser. Agora, tem gente, assim, que não gosta, realmente, de teatro, não gosta de, fazer, assim, é, maluquices, igual eu fiz aí, de, filmar lá no cemitério, lá, que, filmar no cemitério é fora, hein, cara. Mas, é, mas, é, cada um tem um gosto, um tipo de pessoa, em si próprio, que, é, cada um mostra de um jeito, né, e tal. Eu, assim, eu gosto de brincar, assim, tal, fazer vídeos, tirar foto, nossa, foto é uma paixão maravilhosa que eu tenho também. O meu pai, ele já foi um, um fotógrafo, um fotógrafo, no caso, ele, ele trabalhava fotografia antes, né, tinha um estúdio fotográfico, num, num bairro chamado Parque Industrial, ó. E, e, era dele, o estúdio, tal, ele, trabalhava só com foto, tal, né, e, beleza. E, aí, com o tempo, eu, também, cresci junto, vendo isso, né, me partindo uma foto, mas, só que, até, uma certa idade, assim, uns, seis anos, não sei, acho que menos, nem lembro mais. Só que, tem aquela história, né, que, filho de peixe, peixinho é, né, e, realmente, essa história tem a ver, assim, né, tem tudo a ver, porque, eu, assim, nunca fiz curso de fotografia, até agora, até agora, eu nunca fiz. E, pô, eu fotografo bem pra caramba, cara, me dá uma câmera, eu já fotografo bem, sabe, e, amigos que eu tenho aí, tal, falam assim, pô, cara, você, você está muito bem foto, cara, eu devia ser fotógrafo, não sou o que, né, mas, eu, também, trabalho com outro tipo de trabalho, no caso, trabalho com um outro tipo de coisa, né, quer dizer, assim, É, não é que eu sou fotógrafo, tá, que eu tiro fotos, né, mas, eu trabalho com marcenaria, né, e, aqui, a gente restaura, faz móveis, tudo, e, também, tem esse outro lado, que eu gosto, que é fotografia, tal, e, realmente, máquina boa na mão, a gente faz, a gente faz, a gente faz fotos, muito boas, tal, né, E, você fez, aí, é de gosto de cada um, agora, tem gente que não gosta de fotografar, né, tira foto mais ruim, ou, tem gente que gosta de fotografar, mas, você vai tirar foto, aí, você vai ver a foto da pessoa, a pessoa tirou a foto, contra o sol, ou, Ao favor do sol, ficou uma foto, uma foto péssima, ficou uma foto, assim, fora do lugar, a pessoa inclinou a câmera de um jeito errado, colocou a posição na máquina de um jeito errado, pegou o jeito da pessoa errada, tal, mas, é isso, bom, é, não tô falando de foto, não tem nada a ver, é, bom, o teatro, o teatro, em si só, é, uma coisa maravilhosa, que cada um, tem seu gosto mesmo, E, é isso aí, escolha um pouco de mim aí, só pra falar um pouco de mim mesmo, e, é, só isso por enquanto, bom, brigadão aí, até mais, tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL